O Polícia Civil de Barretos desencadeou na manhã de hoje, através da DIZE e de outras unidades subordinadas à Delegacia Seccional de Barretos, uma operação policial visando inicialmente ao cumprimento de oito mandados de busca e apreensão que foram concedidos a partir de uma investigação de um furto de um caminhão ocorrido no mês passado na cidade. Diante desses fatos, os agentes dessa Delegacia tiveram notícia do possível envolvimento de quatro indivíduos com esse furto e com a possível receptação desse caminhão. Nós, então, fomos ao Poder Judiciário solicitando mandados de busca e apreensão para oito imóveis relacionados a esses indivíduos. Esses mandados foram concedidos e os policiais saíram às ruas hoje para cumprimento. Num dos imóveis, os policiais apreenderam um simulacro de uma arma de fogo, apreenderam dois rádios comunicadores, além de duas máscaras que são normalmente utilizadas em roubos, que agora serão objetos de análise para verificarmos se efetivamente esses objetos foram utilizados em algum roubo ocorrido na nossa região. Além disso, foram apreendidas munições e uma arma de fogo. Essas munições, parte delas foram apreendidas em um rancho, às margens do rio Pargo, e outra parte delas foi apreendida em uma residência onde também funciona um desmanche às margens da rodovia Assis-Chatobriano. Ali também foi apreendido um espingardo, uma arma de fogo. Esse local era relacionado a um dos investigados que não foi localizado na sua residência, mas a sua esposa acabou sendo presa em flagrante pela posse da arma de fogo e também por omissão de cautela, já que essa arma se encontrava no quarto de um filho do casal, que é uma criança de oito anos. Ela vai ser removida para a cadeia pública de Colina, onde permanecerá à disposição do juízo. Esse desmanche, onde se deu essa ação hoje, já havia sido alvo de uma ação da Polícia Civil no ano passado, em conjunto com o DETRAN. Nessa ação foram apreendidas diversas partes de caminhão roubados e também cargas roubadas em vários locais do Estado e até mesmo em Minas Gerais. Inclusive, na ocasião, foi apreendida uma bomba de alta pressão que foi utilizada nas obras do metrô de São Paulo, que havia sido roubada de um caminhão que a transportava. Uma bomba avaliada em 550 mil. Esse indivíduo estava em liberdade, respondendo a este crime em liberdade e agora as investigações prosseguem para verificar realmente o inicial do envolvimento desse indivíduo e dos outros investigados com o furto que é apurado nesses autos, sem prejuízo também da identificação deles como envolvidos em outros crimes, especialmente relacionados a caminhões e cargas na nossa região. A CIDADE NO BRASIL